Um aventureiro ao se perder no mato diz a si mesmo Eu tô lascado Então surge uma voz do além e diz Não, você não está lascado O aventureiro continua a caminhar achando que está próximo a encontrar a saída Depois de um tempo volta a dizer Eu tô muito lascado E mais uma vez a voz do além diz Não, você não está lascado Ele anda e encontra uma tribo de índios canibais e diz Eu tô lascado Não, você não está lascado Pegue esta pedra e jogue na cabeça do cacique O aventureiro pegou a pedra, jogou e acertou em cheio Derrubando o cacique na hora Os índios olharam para ele enfurecidos Então a voz diz Agora sim você está lascado